Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o cartão MEI Fácil Neon, como solicitar, você pode ter até 15 mil de limite, é isso mesmo, é um cartão pré-aprovado, significa que o Banco Neon vai fazer análise do seu perfil antes de liberar um limite para você e é um cartão internacional, você pode utilizar tanto no Brasil quanto no exterior. Então para que você solicite esse cartão, você tem que ter uma conta MEI Fácil do Banco Neon e precisa receber o convite para poder solicitar o cartão e aí vai ficar disponível para você no aplicativo da conta MEI que você tem esse cartão liberado e aí você consegue solicitar rapidamente em alguns minutos. Como eu falei, tem análise de crédito, é um cartão múltiplo, ou seja, ele vai ter as duas funções, você consegue fazer compras no crédito, então você consegue utilizar o limite, por exemplo, se o seu limite foi 10 mil reais, você consegue utilizar esse limite para fazer compras ou até mesmo ajudar a gerenciar seu negócio e consegue também fazer saque com esse cartão da sua conta MEI, consegue fazer compras também no débito, você consegue também ter a versão física, que é aquele plástico que tem nas mãos, que você vai receber e consegue também gerar cartões virtuais para você utilizar em compras online e aumentar a sua segurança. Então, se você faz uma compra em um site que você não considera muito seguro, você pode criar um cartão online com esse mesmo limite do seu cartão físico, usar para aquele site ali e depois excluir, aí você pode gerar quantos cartões online, virtual você quiser. Então, é um cartão da bandeira Visa, você pode utilizar em qualquer estabelecimento que aceite essa bandeira. Além disso, você consegue fazer o cadastro desse cartão em carteiras, tanto no iOS quanto no Android, então você pode integrar o seu cartão ao seu aparelho do celular e usar através da aproximação. Então, é um cartão que serve tanto para compras presenciais quanto para compras online, é um cartão internacional e para você ter esse cartão, como eu falei, você precisa abrir a conta MEI e também precisa ter um crédito pré-aprovado, tá bom? Então, você consegue abrir a sua conta MEI de casa, eu vou deixar aí o formulário abaixo, tá? Se você tiver interesse, e aí você abrindo sua conta MEI, você vai precisar receber a oferta, como eu falei, para você solicitar o cartão MEI fácil, né, um, tá bom? Então, basicamente é isso, o banco vai fazer toda uma análise de crédito do seu perfil, verificar como é que está aí o seu comportamento como pagador no mercado, verificar se você não está negativado, como é que está aí a situação, a sua situação de forma geral, para poder liberar um limite. E o limite vai ser diferente para cada cliente, tá? Já que esse limite vai ser de acordo com o perfil desse cliente. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.